Ao invés de vir A público e falar Não gente, é ficção Não é nada demais Eles ainda colocam mais medo na pessoa Eles querem Dessa forma Eles afirmam que o conteúdo Que eles estão trazendo é verdadeiro Aqui ele está afirmando Está afirmando Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte Estava eu conversando com Uma pessoa no Instagram E apareceu essa conversa Sobre este canal Que faz muito tempo que eu não faço análise E Eu dei uma olhada e achei muito interessante Esse vídeo aqui E eu vou fazer ele para vocês Essa análise para vocês, tá? O nome do canal é Caçadores das Sombras Enfrentei o espírito maligno Da mulher de branco Isso aconteceu, tá? É um vídeo aí É um canal que eu já fiz uma análise Uma vez da Cuca O Duque, na época que o Duque tinha canal Ele também fez algumas análises desse canal Acho que o Dr. X também fez análise desse canal Acho que eu fiz duas análises desse canal E nunca mais fiz É um canal que é bem assim Não é muito claro, tá? Quando se quer informar alguém A gente tem que ser muito claro Não é claro Nas informações que passam Não está escrito que faz ficção Até um tempo atrás Eu fiz um vídeo Analisando uma live Onde o líder do grupo fala Aí o cara pergunta E aí É fake ou não é? E aí ele enrola, enrola, enrola E fala É vocês que decidem Tem gente que acredita que é Tem gente que não acredita que não é E fica assim Não é assim Tem que falar se é ou se não é Os únicos que podem falar abertamente sobre isso São eles Se eles não dão a cara tapa pra falar Aí fica ao critério dos inscritos E aí não é muito certo, né? Como eu disse Eu não tenho nada contra ficção Inclusive Eu devo ressaltar que Esse canal aqui Usa muitas técnicas boas de edição Em edição Em edição É um dos melhores canais que tem Tá? Como eu disse Em conteúdo É outra história E é gosto Mas Em técnicas de edição Os caras são bons Eu não sei quem é a pessoa que edita Mas A pessoa tem Tem bastante conhecimento na hora de editar E isso tem que ser ressaltado Né? Se tem coisas Positivas do canal Por que não falar, né? E a edição dos caras é Muito boa Beleza? Lembrando que Eu sou espírita cardecista E Entendo de edição de vídeo E sou formado em fotografia Tudo esse pacote Me auxilia na hora da minha análise Auxilia na hora de ver Se de fato aquilo é verdade ou não Lembrando que a minha análise É em cima do acontecimento Supostamente sobrenatural É sobre Em cima do evento, tá? Da aparição Da manifestação sobrenatural E dos equipamentos Utilizados para isso Beleza? É esse tipo de análise que eu faço Tá? Não tô aqui pra falar deles Que participam do canal Não os conheço Então não posso falar sobre eles Mas Sobre O conteúdo Eu posso fazer a análise Beleza? Então gente É Vamos fazer essa análise aqui Pra ver o que a gente encontra Bora pra análise? Então eu não entendi muito bem Tá? Mas parece que é um desafio E ele foi lá enfrentar A mulher de branco Basicamente é isso Se vocês quiserem assistir Depois o vídeo na íntegra Aí vocês vão lá no canal deles E assistem Se vocês gostam Se inscrevam Dê o like Compartilha Comenta Fiquem à vontade Tá bom? Não tô aqui pra pedir pra ninguém Sair do canal de ninguém Eu só faço análise E mostro a realidade É só isso Tem alguém aqui? Quem é você? Galera, muito barulho aqui Bom gente Basicamente é isso Vamos voltar frame por frame Estão vendo aí que tá bem nítido Tá bem nítido É, aqui eu não sei se eles fizeram um corte Mas aparentemente É bem provável que tem um corte aqui Ó Um corte até longo Ó Quanto frame eu tive que rodar aqui É, não dá pra saber Mas também não é Isso não vai fazer grandes diferenças Na hora da análise Vamos lá Tô voltando aqui frame por frame É bem devagarzinho mesmo Porque eu vou foto por foto Né, então A gente pode fazer essa análise Vamos lá, vamos lá Bom Então Ele tá aqui, ó A mão dele tá ali com a lanterna Aí, ó Tem um corte, tá? Tem um corte aqui de vídeo É um corte, tá? É um corte, ó Cortou E aí Ó Pra vocês verem como que é o negócio Bom, gente Aqui pra mim é um corte, tá? Foi feito um corte Pra depois fazer essa cena, tá? Então aqui, ó Apagou a lanterna Aí depois já acende Ele virando, tá? Aí a suposta Mulher de branco está aqui Vocês podem ver Que vocês não conseguem enxergar nada Tem vários riscos na tela Isso aqui é um efeito, tá? É um efeito na edição de vídeo Então, galera Isso daí é um efeito, tá? É um efeito que é colocado na edição Não é nada demais E tem mais efeitos Eu vou soltar aqui o vídeo Vocês vão ver Deixa eu tirar aqui o áudio Vocês vão ver, ó Aí dá uma apagada Volta Apaga, volta E assim vai Tá vendo? Bom O que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Mais uma vez A gente A gente pega A Thumbnail E olha Analisa na Thumbnail Né? Por quê? Porque a Thumbnail Ela entrega Ela entrega Muito Muito das Das vezes Que o vídeo é Normalmente Quando o vídeo é de ficção, gente A Thumbnail também Faz parte da ficção E muitas vezes O erro tá aqui Né? A gente Na Thumbnail Eles fazem de um jeito E no vídeo é outro Então aqui vocês podem ver Eles até colocaram Aqui uns detalhes na foto Colocaram essa lua Né? Que não tá ali Colocaram os efeitos aqui Isso aqui tudo Tudo é feito É Pós-edição Tá? É Essa marca aqui, ó É uma marca de tinta Que fizeram e secou Então assim Você vê que é uma roupa nova Só tá Amarrotada e pintada Uma peruca Tudo bagunçada Parece que tem uns dread E é um cara Olha aí, ó Braço peludo Olha Isso aqui tá na cara Que é um homem Não é uma menina Não é uma mulher Né? Então a gente tem que Observar essas coisas, tá? Essa lua não faz parte da foto Essas manchas na foto Também não faz parte Tá bom? Isso tudo é pós-edição E isso faz com que A gente consiga observar As diferenças, né? Porque em nenhum momento No vídeo A suposta, né? Mulher de branco Aparece desse jeito Né? Ela não aparece Então Eles tem que parar Pra tirar uma foto E aí Acaba Você acaba matando A charada De que isso aqui Foi feito Que esse vídeo Que se trata de uma ficção E não de uma verdade Lembrando Que Eu não tenho nada Contra a ficção, tá gente? Como eu já disse Eu não tenho nada Contra a ficção A ficção é saudável Eu gosto de The Last of Us E é extremamente De ficção Que é ficção maior que essa Mas eu gosto de assistir Então não tem problema A gente só Só que a gente tem que ser Consciente, né? Por exemplo Todo mundo sabe que The Last of Us É uma É uma ficção Mas Por quê? Porque Eles deixam muito claro Que é ficção E todo mundo sabe Que tudo que passa Ali na Na Netflix Na Na HBO Max Na Premiere Não importa Aonde passa Esse trata De conteúdo de ficção Mas aqui no YouTube Como as pessoas não avisam Muita gente acha Que é verdade Eu vou mostrar pra vocês Vamos ler os comentários Boa noite meus caçadores E Uri se cuida Essa lenda Dá muito medo É assustador Ainda sozinho Meu Deus Ainda não é sozinho Mas Deus Sempre te protege E abençoa Essa lenda é sinistra Fica de olho ao redor E Uri Amo vocês Rapaziada Impressionante E você sozinho Nessa lenda É muito perigoso mesmo Não tá sozinho Gente A pessoa que tá vestida De suposta mulher de branco Tá lá E deve Ele não tá sozinho Não se preocupem É E Uri Se a mulher Não é a Helena E outro espírito Se passando por ela Vocês entendem Que a galera Começa a fazer Uma salada de fruta Na cabeça Gente A galera Começa A criar Criar Histórias Na cabeça Delas Então vocês entendem Que isso faz mal Isso não é saudável Não é saudável Essa questão Da pessoa assistir E acreditar E não ter a noção Que o negócio Não é de verdade Então cabe Aos donos Dos canais Aí eu tô falando Para todos os criadores De conteúdo De todos os canais Sobrenaturais Que avisem Coloca lá Que faz ficção Que o vídeo Se trata de ficção Avise Seja honesto Com seus inscritos É muito mais bonito E muito mais digno Do que deixar as pessoas Caírem na 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 Caírem Nessa Nessa ficção Achando que é verdade Caírem que nem patinho Digamos assim Então Aí você vê Aquele comentário Eles responderam Algumas pessoas aqui E Boa noite Yuri Se cuida Essa lenda Dá muito medo É assustadora Aí eles escreveram É sim assustador Mas estamos sempre Tomando o maior cuidado possível Né Vamos ver aqui Olha lá Vai vendo Vai vendo Como que é o negócio Como não é Como não é Não é Tão simples Quanto eu acho que é Yuri Essa mulher Não é a Helena E outro espírito Passando por ela Te cuida amigo A pessoa escreveu Também Também estamos achando A mesma coisa Temos que tomar O máximo de cuidado Até sabemos Com o que estamos lidando Ou seja Ao invés de vir A público E falar Não gente É ficção Não é nada demais Não Eles ainda Ainda colocam Mais medo Na pessoa Eles querem Eles Dessa forma Eles Eles afirmam Que o conteúdo Que eles estão trazendo É verdadeiro Aqui ele está afirmando Está afirmando Aí fica difícil Né gente Aí fica difícil Ao invés de Trabalhar De forma Oposta Trazendo a informação Para a pessoa Né Calma gente Gente Se trata de um vídeo de ficção Está tudo bem Está tudo tranquilo Fiquem tranquilos Continuem acompanhando A saga Beleza Não Ele vai lá e fala Que não Que eles também estão achando Que é outro espírito Ou seja Eles compactuam Com esse ciclo De Vídeos de ficção Se passando por verdade Estou falando alguma mentira Comenta aí gente Eu estou mentindo Estou falando mentira Se eu estiver falando mentira Vocês me falam Vocês me falam Vocês sabem Como eu analiso os vídeos Vocês sabem O cuidado que eu tenho Para analisar os vídeos Porque eu não chego aqui E fico falando besteira Eu falo de fatos Eu mostro fatos Eu discuto sobre isso Isso daqui é ficção Por que não falar Que é ficção E ao invés De reafirmar Que é realidade Então Né É sem pé e sem cabeça Mas é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Se você gosta Se você gosta desse tipo De conteúdo Que mostra a realidade Dos vídeos Sobrenatural Espalhados pelo mundo Se são verdadeiros Ou não Lembrando Que eu trago vídeos Do mundo todo Analiso vídeo De todo mundo Do planeta Terra Tá bom Tik Tok Seja o que for Eu faço análise Não faço análise Só de canais brasileiros E eu já tenho Algum tempo de estrada Para fazer essas análises Não comecei ontem Beleza gente É isso aí Então comenta aí O que vocês acham Se o que eu estou falando É besteira E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau